E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o apelo do presidente Lula para o fim do conflito no Oriente Médio. O pedido ocorreu pelas redes sociais e teve como destinos a comunidade internacional e a ONU. Quem tem mais detalhes sobre o posicionamento do presidente Lula é o repórter Pablo Mundin, que fala ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. O conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou no quinto dia, nesta quarta-feira, com mais de 2.300 mortes e cerca de 5.000 pessoas feridas. Este conflito no Oriente Médio tem preocupado o governo brasileiro. Hoje, o presidente Lula publicou nas redes sociais um apelo à comunidade internacional e à Organização das Nações Unidas pedindo a liberação de crianças palestinas e israelenses sequestradas e mantidas como reféns durante o confronto entre Hamas e Israel. Segundo Lula, abre aspas, As crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que parte, em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através de fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. Fecha aspas. Para o presidente, são urgentes uma intervenção humanitária internacional e um cessar-fogo na região. Disse Lula, abre aspas, Lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Fecha aspas. Na mensagem, Lula também afirma que o Conselho de Segurança da ONU se juntará aos esforços para a interrupção do conflito. Disse o presidente, abre aspas, O Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará aos esforços para que cesse de imediato e, em definitivo, o conflito. E continuará trabalhando pela promoção da paz em defesa dos direitos humanos no mundo. Fecha aspas. Em recuperação pós cirurgias no quadril e nos olhos desde o fim de setembro, o presidente tem trabalhado do Palácio da Alvorada, residência oficial. Desde o primeiro dia de conflito, no último sábado, o presidente Lula solicitou ações de repatriação dos brasileiros no Oriente Médio e a criação de um gabinete de crise. Itamaraty e a Força Aérea Brasileira começaram a resgatar os brasileiros, os primeiros brasileiros em Israel. O primeiro voo pousou hoje, às quatro horas da manhã, aqui em Brasília. O avião, com 214 brasileiros, decolou de Tel Aviv, em Israel. A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou a chegada desses brasileiros. Vamos ver na reportagem. Foram quase 14 horas dentro do KC-30 da FAB. A aeronave, com os primeiros 211 brasileiros que deixaram Israel por causa da guerra, pousou na base aérea de Brasília às quatro e sete da manhã desta quarta-feira. Um céu ainda escuro, mas sem fumaça, sem sirenes e sem bombardeios. Para quem viveu tudo isso, nada melhor do que voltar para casa em segurança. Quando aconteceu, estávamos na Galiléia, estávamos próximo do Líbano e essa foi a nossa maior preocupação, porque a gente tinha medo que pudesse acontecer algo. Então a gente teve que passar um dia viajando muito tenso, muito preocupado e aí nós passamos por esse momento terrível, mas graças a Deus chegamos à nossa nação. Muitos passageiros estavam no país do Oriente Médio para fazer uma excursão e foram surpreendidos pelos ataques do grupo extremista Hamas. Cada quatro, cinco minutos, caem em torno de três, cinco, sete mísseis e eles são interceptados. Então é real a guerra, está acontecendo. A gente vê pessoas chorando, a gente vê pessoas que estão servindo ao exército lá de Israel, crianças novas de 14, 15 anos segurando fuzis com a mão tremendo porque está vendo o que está acontecendo, que é real. A nossa viagem era até final de semana agora, né? Então felizmente tivemos que se recolher antes. Para sair de lá, né? Foi um pouco mais, como eu trouxe agora há pouco, a questão da quantidade de pessoas querendo invadir do local, né? Para sair, né? Por conta de segurança em tudo. Então acaba gerando um certo tumulto, né? Uma certa aglomeração de pessoas. Terror para os que estavam no meio do conflito e tensão para os que esperavam notícias do lado de cá. Uma mistura de cansaço e alívio. Segundo o comandante do voo, apesar dos constantes bombardeios na região, a viagem foi tranquila. A partir do momento que a gente foi acionado, de fato, a gente teve um tempo de reação bastante curto. A gente conseguiu fazer todo o planejamento, né? Um milicioso planejamento para a gente poder entrar numa zona de guerra, né? Mas a gente conseguiu decolar em menos de 24 horas. O voo, tanto de ida quanto de volta, ocorreu sem intercorrências, né? Apesar da gente ter ouvido algumas explosões quando a gente estava no solo lá em Tel Aviv ao redor do aeroporto. A missão de repatriação, chamada de Operação Voltando em Paz, conta com quatro aviões da Força Aérea Brasileira. Dois do modelo KC-30 e dois KC-390 Millennium. Todos eles com a presença de médicos, enfermeiros e psicólogos para ajudar no resgate. Até este sábado, o governo pretende trazer de volta para o país 900 brasileiros que estão na zona de conflito em Israel e nos territórios palestinos. Com as fronteiras fechadas, o governo também monitora a situação dos brasileiros na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Ainda temos cerca de 2.500 brasileiros em Israel, temos cerca de 50 brasileiros na faixa de Gaza até o momento e nossa preocupação é nesse momento com os nossos conacionais. Então, estamos felizes de poder estar aqui e recebê-los e estaremos sempre aqui para receber os outros que chegarão. E estamos prontos com o nosso gabinete de crise, atentos a acompanhar todos que estão na região. Já em casa, os primeiros brasileiros que chegaram de volta ao país agora torcem pelos que ficaram. E aqui chegamos felizes, agradecidos, mas com o coração também que fica em Israel, com as milhares de outras pessoas que não conseguem sair dali, esperançosos que os outros brasileiros pelo menos consigam retornar, mas nós temos ali os israelenses e os palestinos e as pessoas no meio de um conflito, que é a sua realidade e que elas não têm como sair dali naquele momento. Então, a gente se alegra por sobrevivência, mas a gente se entristece por aqueles que não têm o que fazer para mudar a realidade. O Brasil é o primeiro, são os primeiros, vamos dizer assim, repatriados e são brasileiros. E as pessoas me perguntam quantos voos serão. Nós trairemos todos os brasileiros que estão naquela região. O ministro Maria Laura vai fazer contato com outros embaixadores da região para ver se as pessoas chegam por terra, porque nós não temos como mandar um avião buscar, mas vamos trazer todos. Ao todo, cerca de 2.500 brasileiros em Israel serão repatriados. Hoje, às 5 horas da tarde, mais um avião da FAB decolou para Israel com escala na Itália. Amanhã, mais uma aeronave, C-30, vai sair daqui de Brasília. Até sábado, a Força Aérea Brasileira pretende resgatar, como disse a Jéssica, 900 brasileiros. Além de Israel, o governo federal também vai repatriar cerca de 50 brasileiros que estão na faixa de Gaza, região mais atingida. O Ministério das Relações Exteriores está em contato com o governo do Egito para viabilizar uma saída segura através da fronteira. Este transporte deve ser feito por ônibus que, inclusive, já foram alugados. E toda esta operação brasileira tem ganhado destaque internacional. O Brasil foi o primeiro país a realizar o resgate de pessoas da área de conflito no Oriente Médio. O presidente Lula disse estar orgulhoso do trabalho feito pelo Ministério da Defesa, Itamaraty e Força Aérea Brasileira. Pelas redes sociais, Lula postou que o governo vai continuar trabalhando até trazer todos os brasileiros que queiram voltar para casa. Hoje, o Brasil, que preside neste mês o Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião para esta sexta-feira. O ministro Mauro Vieira, que estava em viagem oficial ao Camboja, vai para Nova Iorque participar deste encontro, que tem o objetivo de discutir questões humanitárias na faixa de Gaza. O conflito entre Israel e o grupo Hamas também foi tema de uma reunião, por telefone mais cedo, entre o presidente Lula e o presidente dos Emirados Árabes, Mohamed Bin Zahed. Na conversa, Lula voltou a defender a paz na região. Os dois líderes reconheceram a importância da ajuda humanitária do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos, além da necessidade de buscar soluções para amenizar o sofrimento das comunidades afetadas pelos bombardeios. Os dois presidentes também falaram das relações bilaterais entre os dois países e da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecem no final de novembro, em Dubai. O presidente Lula adiantou que será a sua primeira viagem após a cirurgia e disse que o Brasil tem o compromisso em contribuir para um futuro sustentável. Eu volto com vocês. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações.